Fala pessoal, seja bem-vindo a vocês aqui no canal Céu. Hoje eu vim aqui para estar tirando dúvida de algumas pessoas que me perguntaram como está espelhando o seu smartphone na tela de uma Smart TV sem a necessidade de cabos. Então, desse assunto que a gente vai falar, fica comigo até o final do vídeo. Se inscreva no canal e deixe o seu like, que é super importante, ajuda muito o canal a crescer, tá? Bom, gente, é o seguinte, tá? Eu não sei qual o smartphone, né, para vocês aí, que vocês têm, que querem fazer o espelhamento da tela, né, do seu smartphone na Smart TV, tá? Eu vou estar fazendo o processo aqui com esse aqui, que é da fabricante Samsung, ok? Bom, os smartphones da Samsung, né, quando você desce a barra de notificação, Você pode observar que quando você desce a barra de notificações, né, tem um recurso chamado Smart VN, tá? Não sei se vai dar para vocês observarem, que é bem esse aqui, tá? Quando vocês ativam ele, ele vai procurar pela sua Smart TV, tá? Quando encontrar, é só vocês clicar na Smart TV e clicar em iniciar. Após isso, o seu telefone vai aparecer aqui na tela da TV, sem necessidade de cabos, ok? Bom, vocês observam, ó, perfeitamente, né? E você pode estar reproduzindo todo o conteúdo do seu smartphone na tela da sua Smart TV, sem problema algum. Se vocês quiserem parar o espelhamento, é muito simples. Vocês vão vir aqui, após descer a barra de notificações, vocês vão vir até aqui, ó, no mesmo função e clicar. Ok? Feito isso, sua televisão para de receber o sinal do seu smartphone e assim o experimento de tela acaba, ok? Eu vou ficando por aqui, espero muito poder ajudar de certa forma. E a gente se vê nesse mesmo canal, numa outra super dica. Até a próxima, gente! E a gente se vê nesse mesmo canal, né?